Fala pessoal, tudo bem? Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, hoje mais um encontro, né Felipe? É isso aí. Viemos aqui no Encontro Antigos da Vila, domingão de manhã, e vocês vão acompanhar aí, tem bastante carro legal, né? Muito Volks, muito Volks, muito Fusca, né? Muito Fusca, tá show de bola, o evento promete aí. Foi show, foi muito legal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like lá pra ajudar a gente, né? Inscreve no canal aí, e tem mais vídeos aí, tem umas novidades aí, umas surpresas, né Felipe? Opa, vamos ver aí, esse mês aí tem novidade aí pra vocês. Show. Valeu galera, aproveitem. Valeu. Valeu. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto